Fala minha família, fala minha família Por aqui é o mesmo DJ Brenin, valeu Começando, Medez em Baile do Japa Vambora Menina que estuda, faz prova da faculdade Vem pro Baile do Japa, quer aula de sacanagem É o DJ Brenin, que hoje dá sucessagem No beco da favela vai piroca sem massagem No beco da favela vai piroca sem massagem No beco da favela vai piroca sem massagem Quer fumar maconha, quer sentar na vara Ebola pro pai novinha, sei que tu é safada Senta com a xereca contraindo, contraindo, contraindo na goçada Bota a mão na parede do beco e toma rajada Bota a mão na parede do beco e toma rajada Quer fumar maconha, quer sentar na vara Ebola pro pai novinha, sei que tu é safada Senta com a xereca contraindo, contraindo na gocada Bota a mão na parede do beco e toma rajada Bota a mão na parede do beco e toma rajada Então talvez os alê vão brotar, que os amigos vão gritar A conexão é ponta a ponta na favela Vá botar bala pra voar, vai escutar os palalá Porque os criada que tá de frente é zemba Então com bocas patricinas, hoje vai rolar, fechei Hoje é baile do japa, pode pagar a mídia É que os cria patrocínio, se o assunto é puta aí É certo que vá rolar, muito lance balinha É que eu entrei pra boca, virei boa louca Gosta de bandido, então senta moça Então pode cuspir da boca Eu entrei pra boca, balas patricinas Com cara de boca É que eu entrei pra boca, virei boa louca Gosta de bandido, então senta moça Então pode cuspir da boca Eu entrei pra boca, balas patricinas Com cara de boca Eu vi que me mandou mensagem Querendo vir pra base Tá cheia de maldade E aí vou leva pra minha casa Hoje ela toma vara No beco da quebrada Então fica ligada Vem pra Vila Velha, curte o baile do japa Depois que transar, cê vai voltar pra sua casa Que é o DJ Brenin, que hoje te taca a vara Sobe a favela na ponta do pé Não faz barulho de quatro mulheres Vai deixando que eu sei que que eu quero É, 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 vem sentando o sofá envolvido Vai dançando o sarrando no bico Quatro da manhã, cê mete o pé Fuzera um pente safada Hoje é a baile do japa Viu meu pedão de trinta Agora tu vai ver o meu modo rajada E os menor tá pesado Só de pente adaptado Os alemão que brotar Pode pavar, toma, tiro pra caralho As piranhas sentem desejo E quem fez é os comédia O menor do novo Na carreira do traf Mantém estratégia Pode tentar contra a gente E tu não arrumar nada Não pode ver o pedão de trinta Que a piranha já taca Taca xereca, ela taca Taca na cor que ela já dá Então taca xereca, taca xereca, taca xereca, taca Taca xereca, taca xereca, taca Oi! Oi, Hola, mulher! Seu da biquecta é o baile do japa Fundação total Onde as filhas choram evoluem Por aqui é o Tebrenim Botando piques em uma região Taca xereca! Olha, me viu no baile do chapa, de colocada com a burrada com o pentão de cem A você disse não, quando eu não era ninguém Então olha, agora eu tô na bocada, no plantão da madrugada e tá vendendo bem Com xeré com você vem, chamando o Brenny de Ném Ei Pepeca, na favela fuder, na viela, na base do 2G Essa fabeza, ousadinha e cachorrada, vai tomar piroca dos bandidos da quebrada Ei Pepeca, o japa vem fuder, na favela, na base do Tio Berra Essa fabeza, ousadinha e cachorrada, vai tomar piroca dos bandidos da quebrada Ei Pepeca, na favela fuder, na viela, na base do Tio Berra Essa fabeza, ousadinha e cachorrada, vai tomar piroca do Brenny que na quebrada Vai tomar piroca do Brenny que na quebrada E tipo o papo é tudo, Zé Brenny Mas ela quer dar pro Brenny, tá com vergonha de falar Ela quer dar pro Brenny, caralho que não vem Mas ela quer dar pro Brenny, tá com vergonha de falar Ela quer dar pro Brenny, tá com vergonha de falar Bota o balão pra subir, bó, 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 bó Bota a piranha pra sentar, aqui no baile do Japa, putaria, barro Então bota o balão pra, bota pra subir, bota pra subir Bota a piranha pra sentar, aqui no baile do Japa, putaria, barro Vou dar pra ela pra mim, vou dar pra ela pra mim Aê, fui pro baile do Japa, mas antes eu passei na loja do Rigão Lancei meu traje, aê, tô daquele jeitão, mané Sabe por quê? Bobo do grande, famiglista, conjuntado de Adidas Da cabeça ao pé, da cabeça ao pé Fique Gabigol, a novinha quer Então vem mulher, então vem mulher Pode com o jogador, caro, entrar no meu carro, tu sente tesão O Brenny vai te tacar, com a 9 do Megão Pode com o jogador, caro, entrar no meu carro, tu sente tesão O Brenny vai te tacar, com a 9 do Megão Pode com o jogador, caro, entrar no meu carro, tu sente tesão O Brenny vai te tacar, com a 9 do Megão Pode com o jogador, caro, entrar no meu carro, tu sente tesão O 2G vai te tacar, com a 9 do Megão